Eu vou colocar um frango dentro do cachorro, aí o cachorro dentro de um peru e fazer... Cuidado, tem que entrar na direção. O cachorro dentro do cachorro, aí o cachorro dentro do cachorro. O cachorro dentro do cachorro dentro do cachorro. O cachorro dentro do cachorro dentro do cachorro dentro do cachorro. O cachorro dentro do cachorro dentro do cachorro dentro do cachorro. O cachorro dentro do cachorro dentro do cachorro. O cachorro dentro do cachorro dentro do cachorro. O cachorro dentro do cachorro. O cachorro dentro do cachorro dentro do cachorro. O cachorro dentro do cachorro... Quem é um bom cãozinho, é você! Que cachorrinho bonitinho! As coisas vão mudar agora que você tá aqui, eu sei que vão. Oi! Queria ter alguma comidinha pra você, lindezo. Vamos lá. 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 Vamos lá.